Oi tudo bem? Hoje nós vamos brincar com esse joguinho aqui. Que legal! É o pirata e o baú dele, né? O pauzinho dele. Aí o que acontece? Você vai afiando as espadas e se ele pular, perde, né Angelina? Então vamos brincar. Eu vou primeiro. Depois o seu. Ganhei, ganhei, ganhei. Não ganhou ainda não, porque tem que pôr. Enquanto ele pular, perde, ok? Ok, mamãe. Aí pôs o meu. Perdeu! 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 Pula, Angelina! Perdeu! Pega lá, por favor. Não pega. Tá aí perto de você. Pega, por favor. Pulou! Angelina! Perdeu! Mas não pega. Conseguiu pegar não? Não. Agora vamos ver quem vai ganhar, quem vai perder. Vamos de novo? Ok, peraí, vamos ter que tirar. Vou começar de novo, né? Ok, vamos começar de novo. Agora você. Que 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 é isso? Que que é isso? É pirata. de novo perdeu de novo a Angelina perdeu de novo a mamãe tá ganhando você não tá ganhando pulou agora eu vou pular então vai primeiro então agora você pode com amor aí não Juliana agora é só um de cada vez agora eu pera aí Angelina é um de cada vez agora eu agora eu uma vez não pode segurar a cabeça não põe o seu aqui você pôs agora a minha vez Minha vez Agora a sua Ai, Angelina, perdão de nada Eu ganhei A mamãe tá ganhando, Angelina Eu tô ganhando Eu que tô ganhando Eu que tô ganhando Eu tô ganhando, meu avô ainda Agora vai Vamos terminar isso aqui Mamãe perdeu Ok, a última rodada, Angelina A última rodada, vamos ver quem vai ganhar Mamãe ou Angelina? Você vai primeiro Perdeu! Vamos ver! Ai, ai, ai Que divertido! Angelina, você gostou de brincar? Você gostou de brincar? Fala assim Por favor, inscrevam Por favor, inscrevam No canal No canal E dá um joinha E compartilha E compartilha E aí Tchau, tchau Até o próximo vídeo Vou botar uma cor ali Uhum Tchau 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 Tchau